Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Você é luz no mundo de trevas. Mateus capítulo 5 do versículo 14 ao 16 diz assim Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo vive em trevas e isso não vai melhorar pois estamos cada vez mais próximos do fim. Basta olhar para tudo o que tem acontecido mundialmente para se chegar a essa conclusão. É justamente por isso que Deus conta conosco. Nós que temos Jesus somos a luz e essa luz ficará cada vez mais evidente com o passar do tempo. Afinal, aonde existem grandes trevas, a luz se destaca e brilha com mais intensidade. E como podemos fazer Jesus brilhar através de nós? Pregando o evangelho como a palavra de Deus manda? Com certeza isso faz parte, mas não basta saber a Bíblia e ter uma boa mensagem na ponta da língua, pois palavras sozinhas não impressionam e nem sempre são eficazes para conduzir alguém à salvação. Nosso discurso será vazio se não estivermos cheios de Deus. Por outro lado, se estivermos abastecidos Dele, nosso semblante resplandecerá a luz de Jesus. As nossas atitudes exalarão o amor de Deus e as nossas palavras, mesmo que sejam poucas, serão certeiras para demonstrar para este mundo que existe algo diferente no nosso interior. O amor de Deus é tudo o que o mundo precisa, principalmente em épocas de crise em que as pessoas estão confusas, com medo e sem esperança. Este cenário é uma excelente oportunidade de vermos pessoas mais quebrantadas e interessadas em conhecer o nosso Deus. Por isso, busque a Deus e seja apenas você, cheio do amor, da sabedoria e do poder do nosso Pai. O Espírito Santo fará o restante do trabalho. Deixe Jesus brilhar através da sua vida. É hora da nossa oração. Pai, obrigado porque eu tenho a resposta que as pessoas precisam no mundo de trevas. Quero sempre ser luz para atrair outros ao Teu amor. Que as minhas palavras e atitudes não sejam vãs, mas cheias do Teu Espírito, para que as trevas sejam dissipadas e todos vejam a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.